A CIDADE NO BRASIL Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a porta já me abriu. Se queres, pecador, entrar, a porta estar aberta. Ali no céu terás lugar que Cristo a ti oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a porta já me abriu. Oh, vinde, pecadores já, sem fim e sem demora. O tempo próprio passará. Oh, vinde, clara, adoram. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a porta já me abriu. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. Certo já me abriu. Aqui está a s BereTransção. Obrigado.